Sinô, para a gente acabar, fala para a gente como é o método Suzuki mais ou menos. Baseado em quê? Para quem não conhece. O Suzuki descobriu que todas as crianças falam bem sua língua mãe. E aí ele disse que estava sentado no trem, o amigo dele sentado ao lado, ele fez uma descoberta, todas as crianças aprendem sua língua materna. Aí o cara falou assim, e aí? Normal. Não é fantástico, porque a capacidade deles desenvolverem falar sua língua mãe fluente é a mesma forma que pode ser aplicada no violino. Porque na época ele era professor de violino. E aí ele falou, como é que a gente faz para as crianças ficarem motivadas? E aí ele falou assim, quando o bebê começa a falar, ele recebe incentivo de família inteira. Todo mundo fala, fala outra vez, fala outra vez. E se tiver a voz que tem tempo, eles vão ficar metade do dia pedindo para repetir. E isso que acontece. E a gente não fala, não fica bravo quando criança fala uma palavra errada. A gente só corrige. A gente acha engraçado, depois de uma hora a gente começa a corrigir. Corrigir, não é? E aí eu tenho falado para o meu marido, me corrija quando eu não estou falando certo. Porque, para mim, quando eu comecei a aprender o português, eu falava, a fusquinha. Ué, termina com a. Por que tem que ser o fusquinha? E são coisas que existem em todas as línguas. É esquisito e não obedece a regra. Por que ele é o? Por que não é a? Se termina com a? Então, eu vou na minha lógica, mas que muitas vezes não dá certo. E aí, até hoje, acontece de, eu falei certo? Aí ele fala assim, agora você falou certo. Aí eu tenho certeza que eu não falei errado. Então, o português que eles estão me ouvindo é minha segunda língua. Então, é como aprender a língua mãe, né? E depois repetição. Imitação e repetição. Isso. E a imitação significa que os pais conversam com eles. Porque teve um caso, assim, dramático de um professor de trompa da UZESP. Não conversava com a criança. Porque eles são muito ocupados, não sei o quê. Porque não estava em casa quase nunca. E a criança com cinco, seis anos não falava. Só a partir daí que ela... É. Quando eles perceberam que precisava conversar... Aliás, você tem um exemplo bom, né? Na sua casa. Que foi assim que eles perceberam. Ela não é só tímida. Mas a gente não pede para ela falar. Então, daí não fala. Vai ficando... Vai colocando carapuça para não falar, né? Ah, porque ele é tímido, ela é tímida. Aí a criança vai acreditando naquilo, né? Que é assim...